Nós temos que enfrentar esse dilema cultural que vai acabando de se constituir no nosso Brasil. Nós não podemos, sob hipótese alguma, considerar o parto cesariano como o parto normal. O parto normal é o parto não cirúrgico, é o parto que a mulher desenvolve o trabalho de parto, ela entra num trabalho fisiológico no momento em que o bebê está maduro, que dá mais proteção, que diminui a mortalidade do seu bebê, que diminui em três vezes a mortalidade materna, que diminui as internações durante longo período nas UTIs por prematuridade desses bebês. Então, é fundamental considerar que tem um componente cultural que foi construído artificialmente e que vai poder ser enfrentado. Quero dar um exemplo. Na década de 70, nós tivemos que enfrentar uma crença na sociedade brasileira que o leite materno era fraco e que o bom era o leite industrial. E com muito esforço, com a participação das entidades médicas, da universidade, do movimento de mulheres, da igreja, enfim, dos gestores públicos, nós conseguimos reverter e hoje o Brasil já é um exemplo no campo do aleitamento materno e da valorização do leite materno. Então, acho que nós vamos ter que enfrentar, do mesmo modo, essa dificuldade que se estabeleceu em torno dessa temática, porque é inadmissível aceitar como normal a taxa de cesárea que nós encontramos, em particular nos planos de saúde. Nós vivemos uma epidemia de cesárea. Ela não é normal, não pode ser aceita como alguma coisa que possa ser absorvida pela nossa sociedade e nós vamos ter que tratar disso de uma maneira muito objetiva. Ministro, para que as operadoras estão sujeitas no caso de não cumprimento das recomendações? Olha, as operadoras, elas se submetem exatamente aos mecanismos de fiscalização e de punição já previstos na legislação. O que nós queremos é que as operadoras ajam sobre seus prestadores e que naturalmente agirão sobre seus obstetras, mas é um conjunto de medidas. A introdução do partograma vai melhorar a qualidade do registro, da evolução do trabalho de parto e da qualidade da assistência obstétrica. A garantia da introdução do cartão da gestante, da cadeneta da gestante, da carta de informação às gestantes, que nós possamos também garantir às mulheres o direito à informação sobre o percentual de partos normais e cesáreas que são praticados pelo médico, pelos hospitais que estão vinculados e pela própria operadora com a qual ela tem contrato. Ministro, com relação à tal taxa de disponibilidade que os conselhos dos médicos acham que o médico pode cobrar por fora do plano de saúde para que ele assista ao quarto normal de assistência às gestantes, qual o posicionamento do Ministério da ANS? O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar não reconhece, é absolutamente ilegal e deve ser denunciado à ANS a cobrança dessa taxa de disponibilidade. O normal é o parto normal. Quando uma mulher entra em acompanhamento, estabelece um vínculo com um serviço, com um profissional, ele espera que esse profissional e a maior parte dos profissionais brasileiros devem atender dessa maneira, façam a indicação do parto exatamente pela necessidade, não por conveniência de ordem econômica ou por disponibilidade. Nós não podemos deixar de reconhecer que a cesariana é um procedimento cirúrgico que, bem indicada, salva vidas. Não se trata de demonizar a utilização das cesarianas, mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê por meio de planos de saúde o façam por meio de cesarianas. Isso é uma distorção grave. Não há, no mundo inteiro, nenhum país que tenha um sistema de saúde qualificado que tenha uma oferta de partos com essa proporção de taças cesarianas e nós vamos enfrentar com o apoio da sociedade empoderando as mulheres, garantindo que elas tenham informação, que elas possam fazer a escolha, mas também trabalhando junto aos prestadores, aos médicos, às operadoras de plano de saúde para enfrentar essa dificuldade que o nosso país vive hoje e que é um desafio para o nosso sistema de saúde. Ministro, o ministério trabalha com alguma expectativa da diminuição desses espaços cesarianos? Algum número? Existe alguma expectativa? Inicialmente, a nossa pretensão é frear o crescimento, porque se nós observarmos, nos últimos 10 anos, muito embora você tenha uma diminuição na taxa de natalidade da população brasileira, ano a ano vem aumentando a proporção de taxas de cesarianas na saúde suplementar. Então, naturalmente, pela carga que isso resulta no Brasil como um todo. Então, a nossa ideia inicial é frear, estabelecer um fim deste crescimento e, a partir daí, a adoção não só dessas medidas agora anunciadas, mas um conjunto de outras medidas que vêm sendo estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pelas secretarias estaduais e municipais de saúde em todo o país, pelas próprias operadoras de plano de saúde que têm compromisso com a qualidade e com a segurança do atendimento às suas gestantes, nós podemos enfrentar e reduzir, iniciar uma progressiva redução dessa taxa de cesárea para que a gente possa se adequar a parâmetros internacionais. Nós temos que enfrentar isso, porque isso é decisivo para diminuir a mortalidade infantil, para diminuir a mortalidade materna, para diminuir a prematuridade, para diminuir os gastos de saúde, mas, acima de tudo, dá o direito às mulheres e aos seus bebês de terem um nascimento com dignidade.